Polly, você tem informação exclusiva pra gente. Vamos lá, deixa eu ouvir você. Alô, Polly! Oi, Flávio! Falando ao vivasso, aqui ao meu lado já a delegada Andréa Mello, da Delegacia de Homicídios aqui de Santa Rita. Isso porque a gente tem um vídeo com exclusividade, com imagens que mostram o que aconteceu em relação à briga entre o barbeiro e também com o sogro de um policial que foi assassinado aqui recentemente. A gente vai pegar todos os detalhes agora com a delegada rapidamente. Doutora Andréa, o que é que contribui com as investigações no que diz respeito a ter acesso a essas imagens que a gente está mostrando com exclusividade na TV Tambaú? Bom, contribuiu com o que nós já vimos imaginando, né? De que não houve nenhuma reação por parte do policial militar, não houve nenhuma ameaça, não houve nenhum gesto ameaçador que contribuísse com o que fizesse com que a pessoa que efetou os disparos e entendesse que ele fosse atingir de alguma maneira. Alegar, então, legítima defesa ou se sentir amedrontado, encurralado ali, então já descarta através dessas imagens? Completamente. Até porque, assim, embora a imagem esteja um pouquinho distante, você vê que ele vem até a porta da barbearia com a vítima e retorna, e quando já é, já deu para o momento, porque ele já efetou os disparos de dentro da barbearia, né? A vítima é atingida, corre, cai, ou seja, o senhor sai correndo para a sua esquina. Infelizmente, a gente já sabe, né, no decorrer da história, o policial acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos, obviamente, essa é uma das imagens, ainda tem outros circuitos que estão sendo avaliados, com certeza, tudo isso vai ser colocado no inquérito para que a senhora possa amarrar tudo isso e a justiça faça as definições futuramente. Isso, a gente tem outras imagens que provavelmente tenham uma resolução melhor, que a gente possa ver com mais propriedade o vídeo. Obrigada, delegada Andréa Mello, é isso, viu, Flávio, a gente vai seguir acompanhando tudo isso, agradecendo aqui a delegada Andréa Mello por todas as informações e mostrando com exclusividade aqui na tela do Povo na TV, essas imagens, trazendo aí a credibilidade do nosso jornalismo de rua para a tela dos paraibanos. Eu volto com você aí no estúdio, meu amigo. Obrigado, Pauli, obrigado à delegada por trazer para a gente essa informação. A gente traz mais informações ao longo da programação amanhã, aqui no Povo na TV, também com a Ana, e logo cedo a gente traz tudo para você. Vamos para a Falta Campeã? Vamos para a Falta Campeã?